Alô, você que sintoniza a programação da Vale TV, está no ar mais uma edição do nosso Estação Hamburgo, o nosso encontro de segunda a sexta-feira, sempre entre 8 e 9 da noite, aqui nos estúdios da Vale TV, trazendo pautas de interesse das comunidades que sintonizam a nossa programação. Já estamos aí no canal 14 da Claro Net TV Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Sapiranga, canal 6 lá em São Leopoldo e além dessas 5 cidades pelo cabo, para o mundo, através das nossas redes sociais. O programa de hoje, desta terça-feira, já está aí na nossa página do Facebook, inclusive você pode enviar o link para quem você quiser, para todos os amigos, familiares, enfim, conhecidos, também já está no nosso canal do YouTube. Aproveite para se inscrever toda vez que tiver um novo vídeo, um novo programa, você recebe a informação e assiste na palma da sua mão. Agradecendo ao Bruno e o Leonardo, que estão aí na Central Técnica, dando todas as condições para a gente poder chegar com qualidade até você. Agradecendo você, que já estava nos aguardando, é o nosso encontro, todas as noites aqui na Vale TV, e um agradecimento muito especial aos parceiros que acreditam no sucesso do nosso programa e estão conosco no Estação Hamburgo. Tecnomoda, a feira certa para proporcionar o desenvolvimento das indústrias de calçados, artefatos, vestuário, móveis, estofamento automobilístico, decoração e demais artigos de moda e design para a indústria. 5 e 6 de fevereiro, estaremos lá em Ribeirão Preto, acompanhando a segunda edição, que já está em novo local, dobrou de tamanho a feira, já na segunda edição, e você acompanha tudo aqui pela Vale TV. Precisão em gestão tributária é com a equipe da Societex, prestando serviços tributários pontuais e adequados ao perfil e à demanda de cada cliente. Faça contato sem compromisso nenhum pelo seu CNPJ, eles já dão lá todas as informações de quanto imposto você pode recuperar dos últimos cinco anos que você pagou indevidamente. O telefone é o 5132736821, lá no Instagram, bem no português para você localizar, arroba Societax. Todo dia, orientações e informações para você. Mercator, feiras e eventos, potencializando negócios. Seus próximos destinos já tem data, horário e local. 18, 19 e 20 de novembro, estaremos em Gramado, acompanhando a zero grau, feira de calçados e acessórios. Direto lá dos pavilhões do Serra Parque, inclusive o nosso, Estação Hamburgo, vai ser lá nos pavilhões do Serra Parque, durante os dias da zero grau. JG Serviços, segurança, monitoramento, zeladoria, limpeza e jardinagem, condomínios, empresas e residências protegem o seu patrimônio com a equipe da JG, limpam o seu patrimônio com a equipe da JG. Uma empresa especializada nestas duas áreas, há 25 anos no mercado, trazendo a você o que há de mais moderno em tecnologia para a segurança do seu patrimônio. Sebratel, global como a internet, gaúcha como você, Sebratel é mais velocidade na sua internet, é fibra ótica sem surpresas, é felicidade limitada, simples assim, a Sebratel, que também está em Porto Alegre, na capital dos gaúchos, levando internet de qualidade. HS Consórcios, a HS Consórcios é uma das empresas do Grupo Erval. Com a HS Consórcios você pode, esse é o jeito mais fácil, rápido e seguro para a realização do seu sonho. E ainda conosco, KSA Contabilidade. Soluções contábeis e compromisso com resultados sustentáveis. Muito bem, apresentando os nossos parceiros que acreditam no sucesso do nosso programa, vamos apresentar as nossas convidadas da noite de hoje que atenderam ao nosso convite e vieram até aqui os estúdios da nossa Vale TV. Ela é a nossa coordenadora do Pensando Novo Hamburgo, que amanhã, inclusive, realiza o seu almoço tradicional na Sociedade de Canto Fraternal, aqui no coração, no centro da cidade de Novo Hamburgo, e recebe o nosso prefeito eleito. Vamos ouvir aí o nosso prefeito eleito amanhã, durante o nosso almoço do Pensando Novo Hamburgo. Por isso que eu fiz questão que a Rosana Popitz estivesse conosco na noite de hoje. Tudo bem? É muito bom sempre estar aqui com vocês da Vale TV, na Estação Hamburgo, e é óbvio que nós aceitamos sempre os convites que são feitos, porque nós temos pautas importantes para o Novo Hamburgo. O Pensando Novo Hamburgo comemora, esse ano, 21 anos de existência. E ele é um grupo que não tem CNPJ, não tem formação jurídica, ele é formado por representações de entidades profissionais e aqueles que se interessam pelas pautas, que são as mais do momento. Aquelas que são veiculadas por notícias, e a gente busca sempre trazer o esclarecimento daquilo que a população, que os nossos cidadãos, os nossos representantes, mais querem saber. Normalmente, nós fizemos na Sociedade de Campo Fraternal e iniciamos esse ano com uma pauta sobre a edição especial que nós vamos comemorar no final do ano, mas com pautas também ainda recorrentes. Durante esse período que culminou com a questão das enchentes, e nós temos muita matéria sobre as enchentes, fizemos um seminário ano passado que frutificou no sentido de que nós sabemos o que está acontecendo em Novo Hamburgo e precisa de ações diretas para que sejam resolvidas essas questões. Sim. E tem uma série de outras pautas, mas principalmente agora, depois de definido as eleições, porque pensando no Novo Hamburgo, há político, não tem pautas religiosas específicas, e esperamos finalizar esse processo, e ninguém melhor para falar de Novo Hamburgo do que o prefeito eleito e o que ele pretende fazer diante dos questionamentos que nós temos para apresentar para ele e para poder acompanhar também, durante o seu exercício e o seu mandato, as questões que nós vamos levar para ele amanhã. Parabéns pela iniciativa. Estaremos lá prestigiando amanhã, e ao meio-dia na sociedade fraternal, é isso, uma das mais tradicionais aqui da nossa cidade. A duplinha de rosa veio aqui, porque estamos aí em outubro, conscientizando as meninas, e logo agora, a partir de sexta-feira, conscientizando os meninos, que vem aí em novembro azul. Recebo aqui a Maria Gessifir Moraes, e também a Janusa Palmeira, Liga Feminina de Combate ao Câncer da cidade de Voti, que atendeu ao nosso convite, e veio aqui divulgar suas ações, que são constantes. Em muitas situações, a Liga é lembrada só em outubro. Não, a Liga existe o ano inteiro. Está lá o ano inteiro. Fazendo aquele diferencial, que eu sempre faço questão de relatar aqui, que não atende apenas a paciente, a família do paciente, da paciente que está enfrentando essa questão, vocês são aquelas pessoas que dão a mão para toda a família e caminham juntos para a evolução. Tudo bem, Gessi? Tudo bem. Janusa? Tudo bem, boa noite. Um prazer estar aqui de novo, Cláudia. Obrigada. Obrigada também à Companhia das Gurias ali, que vai ser bem interessante escutar, gente, não sendo de Novo Hamburgo, mas é muito interessante a gente escutar o que acontece em Novo Hamburgo. Sim. Principalmente agora com esse novo prefeito eleito, né? Tem muitas expectativas pela frente, né? E que sejam muito boas para todos nós, tá? Em Ivoti, nós temos esse trabalho voluntário da Liga Feminina de Combate ao Câncer e que, para quem ainda não conhece, nós temos uma sede, né? Nós temos uma sede, né? Desde 2015. E essa sede, então, ela abriga as nossas voluntárias. São todas pessoas que trabalham sem custo nenhum, né? E que, de alguma forma, a gente tem toda uma estrutura organizacional dentro da Liga, né? E que, de alguma forma, vem trazendo, né? São 26 anos, trazendo para mais quase 10 mil pessoas atendimento, né? Porque a Liga de Ivoti não atende só a cidade de Ivoti, ela atende também a cidade de Lindolfo Collor, de São José do Hortêncio e Presidente do Sena. São quatro cidades. É, que nós atendemos. E, realmente, assim, ó, hoje eu trouxe comigo, né? Essa parceria da Gessy, que é a diretora do assistencial, e que ela vai falar diretamente o que acontece, né? E porque ela está mais... Eu sou do social, eu sou dos eventos, né? Eu que coloco o dinheiro para dentro. E a Gessy, ela é que faz a parte assistencial que recebe todas as pessoas, né? Principalmente, então, as que mais necessitam, que são as que são atendidas pelo SUS, quando são diagnosticadas, e que precisam sair da fila, né? Que é uma urgência nesse país, né? Então, eu vou passar a minha palavra para a Gessy, que ela vai colocar um pouquinho. Tudo bem? Tudo bem. Prazer em revê-la. Igualmente. É muito bom estar aqui. A Liga funciona, tem dois dias de atendimento por semana. Seria terças e quintas à tarde. Sim. Das 14h às 17h. Mas, não quer dizer que é presencial naquele momento. Fora disso, a gente sempre está todos os dias... Então, eu, como sendo diretora do assistencial, a gente atende as pessoas em sábados, domingos, de noite. E, assim, é uma parceria que nós temos também com os outros municípios, que a Januzia falou, né? Então, eles não encaminham mais os pacientes para nós, quase é tudo feito por WhatsApp. Sim. E nós atendemos ali, então, na nossa sede, que a gente tem vários setores, inclusive nós temos psicólogas, nutricionistas. E, como você falou antes, nós não somos só das pessoas com câncer, né? Sim. Assistimos só eles. A gente assiste a família toda. E, muitas vezes, a pessoa que está com esse problema, com o câncer, o familiar, às vezes, precisa de mais atendimento do que a própria pessoa que está com o problema. Sim. E nós temos parcerias também com... Que nem com o Centro Eco, né? Então, todos os exames são encaminhados para o Centro Eco. Tem alguns no Hospital São José. Tem outras clínicas, que nem a Prana, que são feitas com mamárias. Temos os nossos... Tem os laboratórios, que é o Edelweiss, que é a Estolab. Então, a gente está, assim... E esse mês de outubro, agora, assim... Eu estava comentando com a Janusa, assim, só em Presidente Lucena, a gente deu 153 exames. Só em Presidente Lucena? Só em Presidente Lucena? Uma das quatro cidades atendidas? E olha o tamanho do Presidente Lucena, né? Numa manhã. É, numa manhã, só no sábado de manhã, que a gente foi para lá, que eles tinham um evento. Sim. Então, o que é bastante coisa? É. Vai acarretar muito valor para nós, muito custo para nós, mas, assim, a gente trabalha o ano inteiro. A Janusa sempre está correndo atrás da máquina. Um evento emenda no outro. Um evento emenda no outro. E procura as parcerias. Inclusive, a gente está indo em empresas, que são nossos parceiros. E, normalmente, assim, nós não precisamos nem procurar eles. Eles entram em contato já um mês antes. Olha, precisamos. E é muito bom de ver isso, que a empresa proporciona isso para o colaborador deles. Exato. Tem essa preocupação. Eles têm anos, assim, que a gente correu atrás e pediu. Então, agora, assim, é uma coisa, assim, que, vou ser bem franca e dizer, encanta o nosso trabalho pelo fato de você poder estar ajudando uma outra pessoa. e serve de estímulo ver empreendedores tendo essa preocupação, de levar palestras de vocês para dentro da empresa. Inclusive, a Janusa leva médicos, né? Médicas. Quando possível, a gente consegue um voluntário. Médico voluntário. Até tem a doutora Larissa, que eu quero agradecer muito a ela. Ela veio duas vezes nesse outubro para Ivoti. Ela é de Canoas. Olha só. E veio para fazer palestras em duas empresas para nós. E eu agradeço muito a doutora Larissa por isso. Que belo trabalho. Parabéns. Quero saber, inclusive, está rolando já a nossa tradicional... Ah, sim. É. A tradicional, né? Já botei na agenda lá o sorteio, né? Isso. Quatro. Dia quatro, sim. Óbvio. Estou bem de memória. Aham. Quatro de dezembro. Dia quatro de dezembro, então, a gente tem essa ação entre amigos, né? Que o primeiro prêmio é uns cinco mil reais. O segundo prêmio, três mil. E o terceiro é mil e quinhentos. Já deu muito certo ano passado. O Cláudio estava presente. No outro ano também. O Cláudio é nosso parceiro lá nas lives. Vai ser ao vivo, tá? O sorteio. E a gente está aguardando todos. E quem quiser, então, pode procurar até pela nossa rede social, arroba Liga e Voti, no Instagram, que a gente está fazendo a venda pelo direct, tá? Então, é só colaborar. Vamos lá. Vamos apresentar aqui a nossa fono, né? A gente tem que cuidar para falar bonitinho. Hoje temos uma fono aqui na bancada. Fono audióloga, diretora da AmpliSound, né? A Karen Glessa, que está com um belo projeto no mês das crianças, né? Exatamente. Tem tudo a ver lançando esse belo projeto. Parabéns pela iniciativa. Seja muito bem-vinda, tudo bem? Muito obrigada pelo espaço. Tudo ótimo. E aqui hoje com vocês, uma fonoaudióloga que cuida mais da parte da audição do que propriamente da fala, né? Ah, é mesmo. Que legal. Mas achei muito bonita a sua voz. Quando eu cheguei ainda até comentei. Obrigado. Mas vim trazer hoje para vocês, para a população de Novo Hamburgo e região, apresentar o nosso livro do mês das crianças, Amélia Quero Ouvir o Mundo, que conta a experiência de crianças quando voltam a ouvir os sons através de aparelhos auditivos. A AmpliSound é uma empresa que tem 26 anos de mercado. Nós temos algumas unidades próprias, nove unidades no estado e mais pontos parceiros. E é uma empresa que a maioria dos nossos clientes é de uma faixa etária a partir de 35 anos, né? Mas a gente tem, claro, um público infantil e a gente entende que tem que ser um público que a gente tem que ter uma atenção maior, né? Porque muitas vezes na infância passa desapercebido questões auditivas e vão chegar para a gente lá na fase de adolescência ou na fase adulta, quando por vezes a gente já fica mais limitado para conseguir devolver essa audição, né? Então, a ideia do livro foi mais para trazer para as crianças dos nossos colaboradores a ideia do que é esse mundo encantador de ouvir os sons. E acabou que tomou uma proporção muito maior, assim. A gente está muito contente porque a gente acabou fazendo 200 exemplares num primeiro momento, que era mais em função dessa ação mesmo. E hoje a gente tem o livro em quase todas as clínicas de otorrinos, de fonodiologia, né? Da parte de linguagem, porque a questão auditiva na criança, ela vai ter como consequência muitas vezes o aprendizado, né? Alguns atrasos de linguagem, que às vezes os pais num primeiro momento começam a descartar a questão visual, né? Aí depois, às vezes, tem alguns médicos que já fazem esse descarte da questão auditiva, mas às vezes isso acontece mais adiante. Então, foi um livro que é um livro, né, que está sendo bastante divulgado. A gente está bem contente mesmo com esse projeto, porque está conseguindo trazer esse olhar para as nossas crianças, essa questão auditiva que é tão importante. e trabalhando também em muitas escolas a questão da inclusão, né? Então, hoje ainda é diferente, né? Daqui a pouco ter um coleguinha, usuário de aparelho auditivo, né? É algo muito novo para as nossas crianças. E com o livro Amélia, os professores estão conseguindo trabalhar essa inclusão nas escolas. Virou uma ferramenta de trabalho. Está sendo muito bacana mesmo. Parabéns pela iniciativa. Acho que foi uma maneira muito criativa de se comunicar com esse público. Exatamente. E aqui, inclusive, na região, nós temos a nossa unidade aqui no Vamborgo, na Marcílio Dias, em frente ao McDonald's. Então, quem quiser, né? Pode dar uma passada lá na loja, conhecer a história da Amélia. Daqui a pouco a gente vai estar disponibilizando também nas nossas redes sociais AmpliSound RS. O formato digital, então, para quem quiser ter o livro. E a gente fica à disposição. A nossa fonoaudióloga aqui, inclusive, a Cassiana, ela atende bastante público infantil. Tem bastante facilidade de fazer exames infantis de audiometria. A gente sabe que tem uma idade. A criança tem que saber responder já para poder fazer um exame de audiometria. Mas a gente tem aqui, realiza na nossa clínica. E também orienta a procurar os locais mais adequados em casos de crianças menores, que a gente não possa dar o atendimento. Muito bem. Parabéns pela iniciativa. Sabe que, às vezes, são pequenas questões, né? Karen, que eu lembro de uma colega, nossa, que eu estou falando de alguns aninhos atrás, enfim. Mas que no terceiro dia de aula, ela pediu para a profe para ir para frente. E aí, a gente, lógico, automático, a primeira questão é a visão, né? Não, era a audição mesmo. Era a audição. Depois de um tempo, foi de se descobrir que ela teve que usar aparelho muito cedo, assim, né? E imagina que, na época, assim, a gente não tinha tantos recursos. É, eu estou falando de algum... Eu estou com 56, olha, mais de 40 anos atrás. E é um ambiente desafiador, né? De escuta, porque, por mais que a gente adapte um aparelho numa criança, se ela continuar sentando mais para o fundo da sala, com os outros barulhos, ela vai ter, de certa forma, ainda mais desafios para poder ouvir. Hoje, com a tecnologia que a gente consegue entregar nos aparelhos auditivos, isso está cada vez se tornando mais natural. Inclusive, um dos principais acessórios que foi lançado já há alguns anos é um microfone, é um estilo de microfone que ficava na lapela do professor e transmitia diretamente para o aparelho auditivo da criança, né? Do adolescente, enfim, do estudante, os sons direto do professor, né? Hoje, esse acessório já evoluiu, a gente já consegue ter uma antena de captação muito maior. Então, nem precisa mais estar alocado no professor, né? A gente consegue ter ainda mais conectividade, ainda mais benefícios para esse tipo de público, né? Eu ia comentar, sim, eu conheci uma adolescente, enfim, que ele nasceu com problema de surpresa, foi descoberto anos mais tarde, quando ele já tinha que ter respostas sensoriais, e ele era pequeno, mas não tinha recursos na época. E ele chegou a um ponto de fazer o implante, e a maior dificuldade dele era o som, porque o som que nós ouvimos, ele é misturado, e ele aprendeu a ouvir pela linguagem da boca, da movimentação da boca, pelos sinais, e aquilo perturbava, ele não conseguia nem trabalhar, porque ele não conseguia selecionar aquilo que ele queria ouvir. Por exemplo, aqui estamos ouvindo o barulho do ar-condicionado e outras misturas de som, e ele reclamava que ficava com dor de cabeça. Então, ele preferia, no trabalho dele, desligar o aparelho para ficar em silêncio. E se concentrar. Para poder se concentrar. Claro que tudo agora evoluiu. É, também nós estamos falando de uns aninhos atrás. É, mas o implante ainda é muito indicado, e cada vez também mais modernos, essa questão de implante. Hoje também consegue, no implante coclear, a gente ter transmissão direta de áudio. Coisa que, antigamente, nem se pensava. No aparelho auditivo já é mais comum, mas a gente tem, inclusive, aparelho auditivo que se conecta com o implante. Tem pacientes que usam implantes de um lado e aparelho auditivo do outro, e conseguem receber a transmissão de som diretamente na sua orelha. Então, consegue ser um som muito mais tratado, com uma filtragem muito melhor. Então, ele não precisa mais ficar desligando. Selecionando sons. Por conta dessa dificuldade. Claro, quanto mais cedo a gente consegue detectar e fazer a reabilitação, seja ela através do aparelho auditivo ou através do implante, melhor. A adaptação acontece de uma forma muito mais rápida. E essa resistência, hoje, ela mudou também. Porque uma criança, ela resistia em colocar um óculos, porque ela se sentia diferente. Um aparelho auditivo, então, nossa, ela era um ET, anormal. Hoje, é normal já as crianças aceitarem as suas deficiências e se integrarem com os outros. Até porque é muito mais vergonhoso, às vezes, eu ficar pedindo para repetir, entender diferente. É isso que a gente trabalha também com o público adulto, né? Porque, realmente, é melhor usar um aparelho. Outra coisa que facilitou muito na vida das crianças nos aparelhos auditivos é a questão do... A criança, né? Pula, joga, anda de skate. E aí, o aparelho auditivo, antes ali, pendurado atrás da orelha, acabava sofrendo muito com a questão de oxidação, por conta do suor, umidade. Hoje, a gente já tem inúmeros recursos que amenizam muito essa questão de suor. Então, eu sempre digo, assim, que vai investir em um aparelho auditivo, é qualidade de vida. Então, a gente precisa utilizar em todos os momentos da vida. A não ser para tomar banho e dormir, que tem que tirar. No mais, tem... Eu preciso que uma criança utilize um aparelho auditivo e siga a rotina de vida dela normalmente. Sem que o aparelho sofra por conta disso, né? Então, hoje, eles conseguem ter vida normal, né? Usando o aparelho, ouvindo todos os sons. E é isso que a Amélia conta aqui no nosso livro. Como é ouvir de novo sons simples, como os sons pássaros, como o som das folhas, das árvores. Rosana, o questionário está pronto para amanhã já? Já está pronto. Quando nós pensamos em elaborar em cima das pautas, que a gente já fez algumas recorrentes e outras que aconteceram, até se estendeu demais. É mesmo. Então, fizemos uma seleção, uma reunião, porque o Pensando não para, se reúne toda semana para discutir os assuntos de Novo Hamburgo. E selecionamos cinco perguntas que são importantes, que já, que não foram ainda respondidas pelo prefeito eleito em outras situações. Porque, senão, iríamos repetir aquilo que já foi noticiado. E temos pautas ainda de questionamentos que nós, do Pensando no Novo Hamburgo, queremos alguns comprometimentos. Não é nem esclarecimentos, é comprometimentos. Parabéns pela iniciativa, porque a gente está naquele automático, né? Ah, tá, votei. Pronto. Aí esquece a eleição. Só lembra no dia primeiro, quando a notícia é que a SUM e o novo... E esse período todo aqui? Essa transição toda, esse preparo, o planejamento... A gente precisa saber o que que... E, principalmente, toda a equipe do prefeito que irá assumir, ela, com certeza, tem um plano estratégico, deve ter elaborado, sobre as pautas de interesse. E nós queremos saber se elas estão casando com os interesses que nós também já discutimos. Sim. E que são necessárias de resposta. Bom, convidar as pessoas na região, tá mais que tá lotado o evento. Esgotou. Que bom. Foi colocar no ar o convite e esgotou. E nós mantivemos o mesmo lugar. Sim. Que a gente poderia ter procurado. Que é tradicional, né? Porque todas as nossas reuniões a gente faz no mesmo lugar. Então, até não seria justo trocar. Então, decidimos também fazer, ó... A capacidade máxima de pessoas presentes é 95 pessoas. E isso não é um condicionamento do local. É um condicionamento do PPCI. Sim, sim. Da segurança das pessoas. E pra estarem confortavelmente sentadas, né? Poderem aproveitar. Nós vamos ter um QR Code pra perguntas. E depois vamos entregar esses questionamentos pro prefeito também poder acompanhar naquilo que ele não conseguir responder na hora, né? E ficaremos com elas também conosco. Esse limite é pra segurança realmente, pra que todos estejam bem confortáveis pra poder ouvir o que o nosso prefeito eleito tem pra nos informar. Muito bom. Parabéns. Meninas, quantas atividades vocês chegaram? Ou nem contam mais quantas atividades durante o mês de outubro? Em escolas, em empresas, em... Chega a contar isso? É, chegamos. A gente faz o levantamento total no final, né? Ah, no final. Mas, como eu participo, assim, praticamente de todos, né? Em alguns... Hoje eu não pedi, porque eu tenho que estar aqui. Sim. Ficou voltada pra estar aqui, então. Mas, assim, nós começamos o Outubro Rosa com portas abertas. Que era um sábado de manhã. Que a gente, né, coloca avisos, intervenções e tudo, que as pessoas que precisam de exames. Inclusive, assim, a gente sempre pede já que tenham em mãos a requisição médica, mas muitas vezes as pessoas não têm esse acesso. Demora muito até que eles conseguem marcar pelo posto de saúde de voti, porque é tudo já via WhatsApp, então tem as horas. Então, eles não vêm com a requisição, mas mesmo assim a gente proporciona pra eles as requisições. Inclusive, estamos dando a mamo e a eco, porque uma sempre complementa a outra. Tem algumas que não querem, então não querem fazer a mamografia, porque é muito ruim e atrapalha e dói e não querem, né? Mas a gente explica pra elas que precisa, depois de 40 anos, a importância. Inclusive, o Centro Eco, que é nosso parceiro aí, nosso companheiro, né? Ele não faz nenhuma ecografia mamária sem ter a mamo antes, em dia, a partir dos 40, né? Antes dos 40, então tudo bem, só a eco mamária. Inclusive, a gente, o que que eu me, assim, fiquei impressionada que tem muitos jovens. Tinha jovens de menos de 20 anos, lá em Presidente Lucena, que pediram a eco mamária, já por a mãe, já teve o... Sim, por questões genéticas. Por questões genéticas, né? Então, eles também já, então, nesse caso, até pode-se fazer a mamo, mas tem que ser por pedido pela requisição do médico, né? Algo mais. Inclusive, agora, nesses exames, nesse batalhão de exames que a gente deu, vai ter muito retorno de biópsias. Todos os anos tem. Então, assim, vai ter as biópsias que depois, infelizmente, alguns, às vezes, já estão em processo de ter uma malignidade, né? Sim. Mas o bom disso tudo é que isso, quanto antes descoberto, mais chances de cura pela idade, assim, então, tem muitos jovens, tem muitas pessoas jovens que estão... Inclusive, nós temos na nossa... como voluntárias pessoas jovens que tiveram câncer, que hoje são voluntárias. Eu até já comentei aqui, em outra oportunidade, a Januza vai lembrar, porque eu acho que a Januza estava naquele programa, não sei se a Gessi estava, que eu estava lá dentro da liga, quando fomos surpreendidos, né? Por uma adolescente, e eu até comentei a curiosidade, né? Instiga a gente, assim, era para a avó ou para a mãe, né? Não, era para ela. Ah, sim, aquela menina de 14 anos. 14 anos, eu acho. É, 14 anos. Eu fiquei abismada, porque eu presenciei, né? Lógico que quando ela chegou, a gente estava juntos ali e tal, depois teve um atendimento exclusivo de vocês lá, enfim. Mas me chamou a atenção, e aí quando eu fui perguntar, era aquela pergunta automática, né? Para a avó ou para a mãe, né? Ela estava na companhia da avó. Para ela? Sim. É, ela estava na companhia da avó. Eu não tenho idade, né? Não, inclusive, daí nesse caso, ela tem que estar em acompanhamento a cada meio e meio ano, ela está fazendo pela liga. Então, assim, o objetivo da liga não é tratar as pessoas com câncer, é a prevenção. Exato. É muito importante. Então, assim, quando eu saio, assim, nessa, que nem a soma para o presidente, aí eu já digo para o presidente e para os financeiros, ó, vai bombar, né? Porque eu não... É, é, é. Que coisa. Eu não fico, assim, de, ah, será que pode? Não. É outubro rosa, a gente tem que... Estamos aí para isso. E depois vamos para a luta para conseguir pagar todos esses exames. Muito bem. Já foi bem o programa, Bruno? Segura esse relógio aí que está andando muito rápido aí, Tchê. Vamos lá, então. Intervalo, a gente volta para o nosso segundo bloco, em seguidinha, depois, os nossos apoiadores culturais. Agradecendo aí a sua audiência. Estamos aí no canal 14 da Claro Net TV, no Vamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Sapiranga, canal 6 lá em São Leopoldo e para o mundo, através das nossas redes sociais. No Facebook, já está aí o programa de hoje. Compartilha, aproveita o intervalo agora, compartilha para todo mundo. Assim como no nosso canal lá no YouTube. Aproveite para se inscrever. Intervalo, já voltamos. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de P's dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local. E na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Fundada em 2009, a KSA demonstra sua proatividade diariamente, através da constante busca em estudar as melhores estratégias para o crescimento dos seus clientes. E aí Legenda Adriana Zanotto Seus projetos são ambiciosos, então invista com segurança. Desde 1993 no mercado, a HS Consórcios traz credibilidade para os investidores. Acesse o site e faça uma simulação. A segunda edição da Feira Tecnomoda em Ribeirão Preto, São Paulo, já está confirmada para os dias 5 e 6 de fevereiro de 2025. Essa é uma feira especializada em matéria-prima para calçados, bolsas, artefatos, vestuário e também estofamento automotivo. E nós, da Compor Digital, somos os parceiros estratégicos da feira. E apresentaremos a palestra Verão 26, principais tendências e aposta para a temporada mais quente do ano. Nos vemos lá! O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para a sua vida. O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para a sua vida. Estamos de volta nos estúdios da nossa Vale TV nesta terça-feira, dando sequência ao nosso Estação Hamburgo, nosso encontro de todas as noites, de segunda a sexta-feira, entre 8 e 9 da noite, aqui nos estúdios da Vale TV. Agradecendo a parceria da KSA Contabilidade, HS Consórcios, Sebratel, JG Serviços, Mercator Feiras e Eventos, promovendo a Zero Grau. Estaremos lá 18, 19 e 20 de novembro em Gramado. Também conosco a Societex e Tecnomoda. Estaremos lá em Ribeirão Preto, 5 e 6 de fevereiro. Você vai acompanhar tudo aqui pela Vale TV. Hoje, recebendo a nossa coordenadora do Pensando Novo Hamburgo, que amanhã realiza um almoço com o prefeito eleito, recebendo aqui as meninas da Liga, que inclusive, enquanto a gente está aqui fazendo o programa, elas estão lá, né? Palestras lá na cidade de Lindolfo, Collor, hoje. Corriarte, grande abraço aí para a família Feldman, lá do meu grande amigo, né? Já em memória, o grande idealizador daquele pai, tem um loteamento, Feldman, né? Chega em Lindolfo, a sua esquerda ali, ali era tudo Feldman e continua sendo. E também recebendo aqui a Karen Glessa, a nossa fonoaudióloga, diretora desse belo projeto espalhado aí pelo nosso Rio Grande do Sul. Ampli Sound e lançando essa cartilha, vamos dizer assim, de informações para as crianças. Já que estamos com o Liga aqui na bancada, deixa eu agradecer aqui a Liga de Novo Hamburgo, que me presenteou aqui com um belo convite, unindo forças, transformando vidas, que é o que vocês fazem, né? Exatamente. Exatamente. E a Liga está promovendo agora neste domingo, dia 3 de novembro, às 17 horas, na Fundação Ernesto Frederico Schiffel. Esse belo evento aqui, que eu terei o privilégio de poder participar com a pianista Olinda Alessandrini, uma renomada pianista nossa aqui, gaúcha, com muito orgulho. Lá estarei neste domingo, dia 3 de novembro. Karen, eu comentava sobre nove, são nove... Nove unidades próprias. Unidades próprias. E mais parceiros, assim. E mais pontos parceiros. São mais de 22 pontos parceiros hoje já espalhados pelo Rio Grande do Sul. São fonoaudiólogas que trabalham muitas vezes com outras áreas da comunicação, né? Que a fonoaudiologia acaba abrangendo muitas áreas, né? E também elas têm a questão dos aparelhos auditivos através da AmpliSound. E as nossas unidades, a gente tem duas unidades, três unidades próprias em Porto Alegre, onde fica a nossa matriz há 26 anos. Coincidentemente, 26? 26? 26 também. 21. 21? 26, a cama, a década dos 20 aí. A unidade de Novo Hamburgo é a nossa mais recente unidade. É mesmo? Que legal. A gente vai completar dois anos ali. E até fica um convite, né? Para que vocês também possam ligar, agendar uma avaliação sem compromisso, sem custo, né? Porque radialistas, jornalistas e a gente que trabalha com comunicação em geral, é bem importante fazermos exame auditivo uma vez ao ano. Sabe que eu estou há 40 anos na profissão e lá no início eu não usava o fone de ouvido, que é normal, né? É uma ferramenta de trabalho, inclusive, para nós do rádio. Eu venho do rádio, né? E os colegas meio que me criticavam, assim, né? Então, mas por que que tu não usa, né? Não, eu consigo ouvir pelo nosso retorno nem lá e me sinto bem assim. E também penso no meu futuro, né? E de fato, porque eu tenho colegas hoje, nessa época, que tem sérios problemas auditivos, né? Pelo fato de, imagina, aquele tuf, 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 direto ali assim. É, semana passada até a gente atendeu, eu atendi um pessoal de uma... que faz parte de uma banda gaúcha, né? E... Que é outro sério problema, o músico, né? Que é outra questão. E aí ele me dizia justamente isso, que ele acabava muitas vezes usando só um lado do retorno do fone. E sobrecarregando aquela orelha, né? Porque a gente acha que daí... Ah, eu vou dar um descanso pra essa aqui? Não, eu sobrecarrego a outra. Exatamente. E várias... Por isso que ele já é duplo, né? Exato. E eu digo por isso que Deus nos fez com duas orelhas, uma de cada lado da cabeça, né? É pra questão do equilíbrio também, é importante que as duas funcionem bem. Às vezes as pessoas perguntam, ah, mas daí eu preciso usar os dois aparelhos. Claro, a gente tem duas orelhas, essas duas estão comprometidas, a gente precisa de dois aparelhos. Sabe que eu brincava muito nessa questão, né? As brincadeiras de bastidores de rádio, né? Porque duas orelhas, pra alguém esteve o som, né? Mas são coisas que a gente vai crescendo. Eu entrei muito novinho no rádio, então, com 16 aninhos, né? Então, automaticamente vinha essas brincadeiras de criança, né? Porque... E ficou, e às vezes os colegas lembram disso hoje, né? Eu lembro quando tu falava, explicando por que a gente tinha duas orelhas. Era pra ouvir o som estéreo. Mas é menos assim. Mas eu acho que é muito importante, né? Essa questão da informação, né, Karen? Levar essa informação pras pessoas. Se existem dois e o fone de ouvido, ele é duplo, por quê? Porque precisa usar os dois, né? E... E muito artista faz isso. Muito artista faz isso. A gente falando das crianças, muitas crianças já ouvindo fone de ouvido agora cada vez mais cedo, né? Porque as telas estão aí, né? No mundo das nossas crianças. E muitas vezes com fone de ouvido, às vezes com um volume muito alto, por muito tempo, né? Então, os cuidados que a gente precisa realmente ter pra questão auditiva. Pra cuidar desde sempre. Porque o envelhecimento vai acontecer de forma natural. E aí, se a gente tiver esse cuidado das outras coisas que influenciam, quando a gente chegar na fase ali do envelhecimento natural das células acontecerem, se for só isso, é mais fácil, né? Agora, se a gente tem gripes mal curadas, otites, inflamações que a gente, às vezes, não tratou e foram causando lesões, som muito alto, né? Sobrecarga de um lado apenas. Antigamente, a gente tinha muito na profissão ali, caminhoneiros, motoristas de ônibus. Era uma perda muito peculiar, assim, porque era sempre o lado que ficava na janela, né? Hoje em dia, com ar-condicionado, a maioria não sofre mais tanto. E até veículos mais modernos, né? Tem o motor lá do lado. Exato. Mas a gente tinha isso. Chegava pra fazer o exame, uma perda bem assimétrica, né? E aí ia ver a profissão da pessoa de relação. Me corrija se eu falar bobagem. Claro. Uma orientação que me veio agora para os papais. Porque, automaticamente, eles colocam o fone pra não ouvir o som no celular, no ambiente ali, né? Verdade. Mas eles não escutam antes pra ver a altura que tá. Eles simplesmente colocam na criança e... E aí? Tá no som correto? Pra não incomodar com o som, né? Tá na altura correta? Então, fica a dica com o mesmo. Fica a dica. A maioria hoje dos dispositivos, ele tem um aviso, né? Quando ultrapassa os decibéis ali adequados, né? Mas, claro, a gente sabe que, até dependendo da música que a gente estiver ouvindo, às vezes a gente acaba passando um pouquinho dos limites e deixando mais alto, né? Então, cuidar em excesso, né? Porque, quando é criança, às vezes fica muito, muito tempo e isso acaba, sim, afetando. Sim. Temos reflexos posteriormente. Além do pensando, amanhã tá realizando esse almoço, existem diversas ações. Até aproveito pra te agradecer em público aqui o convite que eu recebi pra fazer parte. Com certeza, sempre é o nosso convidado. Dessa homenagem aos meninos, né? Já que fizemos uma homenagem pras meninas, que eu tenho lá minha... Faltam algumas assinaturas das 20 ainda, né? Eu quase peguei autógrafo de todas. Vou pensando, homenageou 20 mulheres nossas aqui da cidade. E agora está homenageando 20 meninos? É uma edição. Ou não tem um número ainda? Nós fizemos aquela edição no ano passado, né? Como uma forma de agradecer. E pedimos a participação delas, espontânea, pra gente poder consolidar, então, a primeira edição especial, 20 anos, do Pensando Novo Hamburgo. Só que os homens reclamaram. E nós! É, era o mês das mulheres e fizemos a entrega só no final do ano, né? Da edição toda, depois de compilada, tratada, fotografias, maquiagem, várias reuniões. E eles reclamaram, não, nós também queremos o somar. Então, nós nos reunimos e decidimos fazer, então, para os 21 anos do Pensando Novo Hamburgo, uma edição especial com a participação de 21 nomes de Novo Hamburgo. Ah, conforme o ano, tá, perfeito. Vivos, daqueles que têm história em Novo Hamburgo, têm muito para contar e deixar registrado numa forma de legado, numa forma de revista, não numa forma de livro que, de repente, fique numa prateleira, né? Que possa circular nas recepções, enfim, aonde ela estiver disponível. E a contratada é a editora Pacheco. Às vezes as pessoas fazem confusão. Ah, é uma... vai ter duas edições da revista Expansão no mesmo mês. Não, revista Expansão é uma coisa. Nós contratamos a editora... A editora Pacheco, que é a mesma que produz a revista Expansão, só numa folha mais encorpada, numa capa mais trabalhada, e ela é exclusiva só com o material do Pensando Novo Hamburgo, nessa intenção de deixar registrado também a participação dos homens que fazem por Novo Hamburgo e estão ativos. Você me caiu esmuteado morso, como diz, né? E o nosso convidado sempre, né? O nosso protocolo eterno é o Claudio Alves, claro. Eu tenho uma ligação muito forte de 38 anos, que eu resido em Novo Hamburgo, né? Claro que vim aqui para trabalhar na extinta Rádio Progresso, que nem existe mais, né? E fiquei muito feliz, assim, de lembrar do meu nome para estar nesse belo projeto. Então o lançamento é em... Dezembro, início de dezembro. Vai ser edição de dezembro da revista. De dezembro. Agora? Agora. Está batendo a porta aí. Está batendo a porta. Parabéns pela iniciativa. A nossa liga, então, além do Outubro Rosa, já está programada as palestras para nós, meninos, do Novembro Azul? Sim. Já temos programação. Eles têm a mesma consciência ou são menos palestras? Menos. Sério? Sim. Vamos ter que agitar isso. Atenção, meninos. É, não sei, mas não são tantas, né? A Gessy. A Gessy que tem a coordenação do agendamento, né? Sim. Ela tem feito isso e, pelo que ela me falou hoje, ainda estamos meio... é que o pessoal deixa para chegar mais perto e quando bater o Novembro daí... Mas a segunda é agora, né? É, mas eles já começam a entrar em contato, né? Inclusive, assim, que nem essa empresa agora que elas estão para o Outubro, eles já agendaram comigo para Novembro. Ó, que legal. Para toda, deve ter umas 60 homens ali em setores diferentes, inclusive, já foi... Vamos tentar levar um... Doces Petri também já fez agendamento em Nova Vila. Então, é uma empresa que também eu não sabia que tinha tantos funcionários, né? É, muitos. É que são muitos caminhões na rua, né? Além da produção interna ali, né? Porque são... acho que a idade da cidade eles têm, né? Então, transportes, transportes do Arcosul também. Arcosul, sim. Seis horas da manhã a gente vai lá fazer. É mesmo? Nós estivemos lá semana passada para Novembro. É da mesma... da empresa Arcosul, que era da Ração. Sim, sim, sim. Que hoje é BFS, acho. Isso, é. Então, ele continua como transporte dessas... da empresa. Então, ele está ali e aí tem os funcionários. Que eu achei bem interessante, porque tinha só sete funcionárias, mulheres, mas eles juntaram, eles chamaram os homens também. Até porque tem as esposas, então já vai levar para casa algum conhecimento, né? E aí, logo assim, eles ficaram, assim, bem interessados, porque nunca fomos lá a primeira vez. E já agendaram para Novembro, só que os caminhoneiros, eles saem às seis da manhã. Então, nós temos que estar lá às cinco da manhã. E eu não penso duas vezes, né? Eu disse, vamos lá? Agora vamos ver, né? Quem vai contigo, assim, como é? Sim, daí eu sempre digo, assim, olha, eu me coloco sempre na pessoa, no outro lugar, no lugar da pessoa, né? Dos outros. Eu não consigo pensar, ah, não quero, não posso, não. Eu sempre estou disposta, sempre quero ajudar. Às vezes faço mais do que a gente poderia fazer, né? Inclusive, a gente tem que ter, assim, limites, né? Mas sempre se dá um jeito, sabe? E tem muita procura de homem que vem lá na liga. Que legal. Às vezes a esposa, né? Sim. Vem e encaminha. Encaminha, é. Dá aqueles cutucão, assim, não? Sim, porque até temos jovens, jovens. Pois é, como a gente falou, os jovens não têm idade, não têm idade. É, porque realmente, né, isso é uma estatística, né? Quando o câncer, ele vem para a pessoa jovem, ele vem com muito mais intensidade, né? Então, ele tem a tendência de matar mais. Eventos esse ano, teremos mais algum ou não? Já encerraram os eventos além da ação? Não, a gente vai ter os eventos, assim, mais da liga, não para fora, né? Que é a nossa festa dos pacientes, né? Que a gente sempre faz com acompanhamento. A gente sempre tem o pessoal da SCART que leva uma partezinha lá para tocar um violino, uma coisa, né? Ah, que legal. Natalina, né? A gente tem muitos brindes, né? A gente dá o rancho, que o rancho, ele, na real, ele tem que... Como a gente fecha a liga no janeiro, né? Então, o rancho, ele tem que também ser para janeiro. Então, a gente faz um rancho reforçado. Mais alguma coisa... A gente sempre acaba dando um chester para a noite de Natal, para cada família, né? E tudo isso, né, a gente vai se comprometendo durante o ano para poder cumprir com essa tarefa no final do ano e fazer um natal melhor para aquelas famílias que estão passando por uma situação bem delicada, né? Muito bem. Final do programa, eu quero uma mensagem final de cada uma de vocês. Vamos começar lá pela Karen Lessa. Obrigado mais uma vez pela tua presença. Parabéns pela iniciativa de se comunicar de uma forma tão criativa com esse público, né, e automaticamente eles vão levar isso para a família, né? Com essa presença. Eu lembro da... A gente comentava ontem aqui no programa até sobre essas campanhas, né? Eu lembro do filhão entrando no carro e... Coloca o cinto, coloca o cinto, né? Então, muitos usam cinto hoje graças às crianças. Muitos lembram os avôs de colocar, né, os aparelhos auditivos. Então, a minha mensagem final é para que, independente da idade, a gente procure colocar na nossa rotina, no nosso check-up anual, a questão auditiva, os exames auditivos. E conheçam a Amélia, né? Sigam a AmpliSound RS nas nossas redes sociais. Podem solicitar os seus exemplares. De forma gratuita, a gente está disponibilizando. Estão praticamente esgotados, mas a gente vai ter uma nova tiragem. Então, fica o convite aí para todos levarem a Amélia, né, que quer ouvir o mundo. E a gente quer que a Amélia domine o mundo. Parabéns pela iniciativa aí. Obrigada, obrigada pelo espaço. Rosana, amanhã almoçamos juntos? Almoçamos juntos e eu quero fazer um reforço de dizer que o Pensando Novo Hamburgo, ele é aberto para qualquer pessoa, cidadã de Novo Hamburgo, até da região aqui do Vale dos Sinos, que se interessa pelas pautas que a gente traz e mais ou menos funciona assim. É como uma conversa de botiquim. O assunto é tratado e alguém da coordenação, que nós somos uma equipe, né, participa do barzinho lá, que toma o cafezinho, ouve aquela notícia polêmica, a discussão que ficou em dúvida de resposta e traz para nós, para nos certificarmos se aquela pauta seria a pauta do momento e se ela é uma pauta de repercussão e atual. Então, muitas vezes questionam, ah, por que não faz um cronograma de... Por que não? Porque Pensando Novo Hamburgo é pensar Novo Hamburgo daquilo que está acontecendo. E as nossas reuniões, almoço, são programadas por pautas da atualidade e para serem mensais. Só esse período de eleições que a gente poupou para não interferir nas questões políticas, né, para não ter viés nenhum, nem de favorecimentos e nem de posições. E retomamos agora, então, com a definição do nosso prefeito eleito, Gustavo Fink. Muito bem, parabéns. Estaremos juntos amanhã, lá na Fraternal. Gessi, qual é a tua mensagem final? Parabéns pelo trabalho brilhante que vocês realizam lá na Liga de Ivoti. Eu quero agradecer o espaço que tu sempre estás dando para a nossa equipe lá, né, para a nossa Liga, porque, por mais que a gente sempre está na mesma tecla, batendo, né, falando a mesma coisa, mas parece que as pessoas não se conscientizam disso. Então, a gente tem que ficar repetindo e sempre para orientar eles que a prevenção ainda e sempre será o principal objetivo da Liga. Muito bem. Janusa, qual é a tua mensagem final? Obrigado pela presença. Obrigada também pelo espaço, né, e assim fazendo uma continuidade do que a gente se coloca, né, que o nosso principal trabalho é a prevenção. Eu acho que ainda é a melhor cura, né, é você não estar doente, é você saber que o seu corpo alcança o que a sua mente controla, né, Isso é muito importante e só a gente tem que agradecer, né, agradecer por servir e não ser servido, né, fazer a nossa parte dentro da sociedade, que é importante. Parabenizo também o grupo, né, que trabalha em prol de Novo Hamburgo, maravilhoso trabalho, 21 anos, parabéns. Eu acho que é por aí mesmo que a sociedade tem que se reunir, a sociedade privada tem que se reunir, né, e fazer o melhor para a sua localidade. E é isso que a Liga faz dentro do espaço que ela tem, das possibilidades dela. Então, fazer o seu melhor dentro daquilo que tu pode no momento. É assim que a gente leva a Liga Feminina de Combate ao Câncer e Goti, que está aberta para quem quiser ajudar, para novos voluntários, para novas doações, e estamos lá aguardando por cada um de vocês. Muito obrigada e muito obrigada pelo espaço. 4 de dezembro, estamos lá ao vivo. Isso aí. Fazendo sorteio de mais uma ação entre amigos. Obrigado ao Bruno, ao Leonardo, à dupla da Central Técnica, obrigado a você que esteve nos acompanhando nessa terça-feira. Amanhã, quarta-feira, vamos lotar aqui a nossa bancada de missis. É, amanhã tem missis. Amanhã até eu vou ficar bonito na foto aqui, com tantas belezas, né, que estarão conosco amanhã na bancada do nosso Estação Hambúrgica. Segunda a sexta, 8 da noite, nosso encontro é por aqui. Uma excelente noite, que Deus ilumine o caminho de todos, e que todos tenham saúde e paz. Tchau. 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 Tchau.